Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer na solidão É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você pode retirar Uma flor que tem espinho Você pode se arranhar Se o bem e o mal existem Você pode escolher É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Sabe viver É preciso saber viver É preciso saber viver Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Seja feita de ilusão Seja feita de ilusão Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Se o bem e o mal existem Seja feita de ilusão Seja feita de ilusão Seja feita de ilusão É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver Seja feita de ilusão Seja feita de ilusão Seja feita de ilusão